Olha eu de volta, a transmissão foi perdida, caiu o sinal aqui da internet, esses dias de chuva aqui estão meio complicados, eu não sei se aquela última transmissão foi salva, eu espero que sim, mas eu vou falar um pouquinho de novo aquilo que eu falei anteriormente aqui no vídeo que eu falei com vocês, que esse vídeo realmente é pra cutucar a galera, que é pra cutucar, criar desconforto sim, é o que eu falei, se não gerar desconforto você não mudar nada, a gente está num espaço democrático, público, que a gente pode sim contestar aquilo que é dito, e pô, eu vou continuar aqui a conversa e dizer, como eu estava falando, a gente tem essa tendência de querer dizer que adivinhação não é adivinhação, oráculo não é adivinhação, é autoconhecimento e a prática não comprova isso, quando você vai numa consulta, por mais que você diga que você fale que você não está fazendo adivinhação, em algum momento você vai falar assim, sua tendência é, está adivinhando, está prevendo, não adianta, você pode não estar sendo taxativo, você pode não estar sendo fatalista, mas você está prevendo, e se você prevê, você está fazendo aquilo que você não se propôs inicialmente, então adivinhação e autoconhecimento são faces da mesma moeda, no momento que você adivinha, que você mostra o que vem pra pessoa, você está revelando um potencial de vida dela, você está revelando pra ela a consequência de escolhas, então você está chamando a atenção dela para as consequências dos seus atos, você está gerando autoconhecimento, no momento que você descreve uma pessoa, seu potencial de vida, fala em contexto que você se insere, e o orienta acerca daquilo que ele é, você está capacando essa pessoa de poder entender o potencial de vida dela, então você está prevendo também, então previsão e autoconhecimento são face da mesma moeda, e no nosso meio tem uma coisa muito chata, aí algum pessoal mais radical da astrologia diz assim, ah, porque o que eu faço é cálculo, e eu tenho, eu posso isso, eu posso aquilo, tarô, não é nada, essas cartinhas aí não são nada, aí você vê o pessoal do tarô, que nem vai já aprender, porque sofre preconceito da astrologia, chega e fala assim, eu sou tarólogo, não sou cartomante, eu não jogo essas cartinhas de jogar aí, porque o meu estudo é fundamentado em simbologia arquetípica, e um guiana mágica, prauliana, porra cara, que palhaçada isso, para, que besteira, tá, menos, menos, mano, tá fazendo feio, né, e no fundo nós conseguimos chegar praticamente no mesmo resultado, não importa a ferramenta que você utilize, é, algumas vão ter um certo tipo de alcance, outras não, mas a capacidade do leitor de, 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 de entendimento, conhecimento da sua ferramenta oracular, vai definir o seu alcance de visão, sua, sua capacidade preditiva, é, o detalhamento daquilo que você vai falar, né, então, é, não vale a pena de ficar querendo, né, limitar, reduzir, e querendo acabar, de, lidar e explicar a nossa ferramenta com, é, discursos e argumentos estereotipados, reducionistas, não vale a pena, é, o que mais se fazia no século XIX, nos, nos, nos salões, que é onde o pessoal se reunia pra, pra conviver, ou jogar carta pra ver o futuro, e aí, né, então, o pessoal ia lá, ia ver, se ia casar, se não ia casar, se ia conseguir dinheiro, se ia não conseguir, isso, porque eles eram um alívio, isso era adivinhação, cara, pra adivinarem aquilo que está por vir, né, não é, Patrícia? Menos, mano, bem menos, é, é, e isso tinha sua função, agora, com o passar dos tempos, essa linguagem oracular, ela foi mudando, ela foi sendo influenciada, é, por, por, por várias, por várias linguagens, que modificaram o nosso discurso, a nossa forma de ver, a Denise está perguntando, existe intuição espiritual? Intuição existe, primeiro, Denise, intuição, ela é uma função humana, todo mundo tem intuição, até sético, que não, que, 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 que não entende, seria um processamento do cérebro de informações pré-existentes que deduziriam algo que você sente que está adivinhando quando você está percebendo aquilo de uma maneira mais profunda, mais inconsciente, vamos dizer assim, a intuição existe, existe a percepção extrasensorial, existe a evidência, existe, tudo isso existe, e são, é, formas que, combinadas, vão te fazer ampliar a visão, o conhecimento técnico, a aplicação de técnica, conhecimento simbólico, a intuição desenvolvida, a evidência, o falar com o espírito, são tudo situações distintas, que, combinadas, vão ampliar o seu, é, o campo de divisão e a produção de sentido dentro dessa consulta oracular, é, então, o tarô não está obrigatoriamente ligado a uma evidência, porque você pode lê-lo por técnica, mas se você tiver, você vai ajudar, se um espírito falar no seu ouvido, vai complementar o que você está vendo, isso não está fora do campo do oráculo, né? Ah, Viviane coloca aqui, o oráculo abre a tampa da garrafa para o processo terapêutico, isso aí, mas terapia exige uma complexidade de outras nuances, o terapeuta usa o tarô como ferramenta, porque também sou tarólogo, a adivinhação está, é, pré, deixa eu ver aqui, a, adivinhação está presente no processo de leitura sim, ver as possibilidades em cara da realidade, exatamente, é o que eu falo, a, a, o tarô, o oráculo, o baralho cigano, ele não dá conta do processo terapêutico, ele não consegue fazer terapia sozinho, mas ele é parte do processo terapêutico, e aí o que eu estava dizendo para vocês, eu fui no bola, ele destruiu meus sonhos de família Doriana Viada, que eu queria casar com o meu carinha, com o meu namorado, ter meus filhinhos em minha casa, porque isso me foi incutido socialmente, e eu não consegui resistir a esse desejo, que não era meu, era da sociedade, e ele falou lá, ó, você tem Vênus com a da Dourana, você tem que morar cada um em sua casa, mas ainda assim você pode ser feliz num outro modelo, você pode até ter filhos, vocês podem se relacionar bem, ser felizes por anos, uma porra, não junta trouxa, cara, não dorme na mesma cama todos os dias, e aí eu entendi realmente que isso tinha a ver com a minha forma de ser, e hoje eu prefiro ter o meu namorado na casa dele ou na minha, e nós temos duas casas, ele viajar e eu viajar, a gente tem uma relação solta, livre, quer dizer, uma união, mas uma união que não seja fadada por uma rotina, sufocada por um modelo social, então o meu modelo não é esse. Nesse momento que o Bola me disse como eu era, ele me levou para um autoconhecimento, né, e ele modificou a minha forma de perceber, e eu acabei com grande parte de ansiedade, quer dizer, ele teve uma atitude terapêutica nesse momento, em outro momento ele falou, você vai, é, tem chance de perder sua casa para o problema de documentação na escritura, falei, tá tudo certo com a escritura, vai lá e verifica, foi preditivo isso, não foi? Falei, minha mãe previa a escritura da casa, ela viu que tinha uma falha, nossos tios, avós e bisavós não falaram pra gente, a gente correu e conseguiu recuperar a casa, isso não ajudou a gente? Por que que isso é ruim? Por que que isso é demérito? Por que que isso descredibiliza uma pessoa a adivinhar o que vai acontecer? O que descredibiliza o profissional é adivinhar o que vai acontecer, é ele se apoderar da sua vida, é ele usar a capacidade que ele tem de visão, que é sua, que ele tá vendo a sua vida, ele é o amplificador da sua visão, mas quando ele traz essa informação pra ele manipula, querendo utilizar isso de forma pra você se vergar a vontade dele, e ele te manipular, aí sim, tá sendo te relatão, isso aí é um trabalho que não serve, manipular o outro não presta. Agora, prever, tem problema nenhum, mas de nenhum mesmo. Uma vez, várias vezes eu encontrei vários colegas respeitados de trabalho, pessoas que eu amo muito, e disseram assim, eu gosto de você porque você não é, não trabalha com essas adivinhaçõezinhas aí, não, você é um cara que trabalha com a vertente terapêutica. Eu digo, não, desculpa, eu sou um cara que trabalha com a vertente terapêutica, mas também trabalha com a adivinhação, eu prevejo sim. Eu digo se o namorado vai voltar ou não, eu digo se a pessoa vai ficar doente ou não, eu digo se ela vai ganhar ou perder dinheiro, sim. Eu digo isso, porque isso faz parte da consulta oracular. Então, se eu eliminar isso, eu vou fazer o que ali? Nada. Porque no momento que eu estiver descrevendo você, de certa forma, eu vou estar te alertando para as suas perspectivas futuras. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, para a gente poder quebrar um pouco dessa visão estereotipada, reducionista, distorcida, que fica impregnada, contaminando o meio, gerando discursos elitistas, gerando uma higienização do seu trabalho, porque é higienização mesmo, eu sou limpinho e você não. Eu não estou maculado, eu não faço a adivinhação, só faço terapia. E o outro faz a adivinhação, não é o meu campo. Não, isso é alienante, isso é um discurso que ele afeta oráculo, ele compromete o oráculo, o oráculo não começou assim, oráculo, ele previa, prever faz parte do processo terapêutico, previsão faz parte da aquisição de autoconhecimento, previsão revela potenciais de vida, te prepara, provoca transformação interior, te estimula a algo, te estimula a reagir a isso. Portanto, ele está desenvolvendo você. E o nosso processo de desenvolvimento pessoal passa por intervenções de tudo e todos que estão à nossa volta. Eu não vou interferir naquele processo, está interferindo já sim. E esse é o discurso, você precisa falar, essa informação vai causar uma reação no outro, essa reação vai gerar ações, e você está, a vida dinâmica, você está modificando o olhar daquela pessoa, e essa modificação do olhar, ela está transformando a vida dela e a sua. Então, vamos gente, tentar ter uma visão mais real do oráculo, e ver o processo de previsão e o processo de autoconhecimento como faces da mesma moeda, faces da mesma moeda, indissociáveis. E aí sim, eu convido meus colegas para o debate, convido até todos os meus colegas e clientes para me contestarem mesmo e a gente poder ter uma discussão bacana. Eu sei que tem amigos meus que têm sempre esses discursos que eu não prevejo quando no final estão fazendo previsão. Dão curso, fazem tudo, vários, muitos, 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 pessoas íntimas e pessoas não íntimas. E se eles estão ensinando para o aluno um método, Cruz Celta, por exemplo, que tem futuro próximo e futuro distante, que existe desenvolvimento e resultado, eu tenho uma narrativa linear. Essa narrativa linear, ela tem uma temporalidade colocada ali. E se essa temporalidade existe, eu estou fazendo a previsão. Até porque, o próprio processo oracular, ele funciona em cima da construção de narrativas. E narrativas, elas têm uma característica. Elas têm uma personagem, elas têm um desenvolvimento temporal, que tem um início, um ápice e uma conclusão. E se eu estou colocando, ter o meu discurso de autoconhecimento dentro desse desenvolvimento temporal, eu estou prevendo. Então, não vale a pena a gente poder dissociar isso. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos acrescentar e não vamos subtrair. E entender que tudo isso faz parte da vida, né? E eu não preciso ficar querendo comprar um discurso caro para poder ser melhor. E quando disserem assim, ah, você faz, joga cartas e como é que isso funciona, você tem milhões de teorias para poder te explicar como isso funciona. Mas eu posso dizer seguramente que essas teorias vão mudando de tempos em tempos. E acho que nem, elas não explicam totalmente o oráculo, porque a gente já não conseguiu chegar, pelo menos, dentro do paradigma vigente, que é um paradigma científico, entender os mecanismos de funcionamento. Não precisa que haja uma terapia que feche esse assunto. A gente pode tentar dar noções quanto a isso. O que vale é o resultado. Esse é empírico, né? É você vai lá, é você ver aquilo funcionando, você ter o teu feedback, ter o teu resultado e falar, pô, eu não sei como isso funcionou bem para caramba. Aí o Ung explica, as NGs explicam, não importa o que você se utilize para poder ter a compreensão do seu mecanismo de funcionamento. O que importa é o resultado ali para caramba. É. Olha que legal, olha o vídeo aqui, olha só. é bacana esse comentário do Ovidia, porque o Ovidia não é uma estudiosa, é uma consulente, é uma grande amiga minha que é um demais, está no meu coração, uma mãe ativista que está aqui de direitos humanos, porque muitas vezes os consultores não falam português claro. Justamente, esse processo de elitização, Ovidia, muito obrigado pela sua colaboração, ele gera isso. aí eu não vou falar, eu não sou adivinho, eu sou terapeuta, então eu vou pegar e impregnar o meu discurso de psicologias junguianas e falar de arquétipos e falar de inconscientes coletivos, de individuação, que é um termo muito restrito e específico da psicologia junguiana, que as pessoas podem confundir com individualização, que é outra coisa diferente, e porque você vai ver que as tendências são essas, porque a sincronicidade, ou então você chegando lá na astrologia e fala com a quadratura de Netuno com Saturno e o cestil que vai dar isso e aquele outro, você fala astrologuês, fala iunguês, fala astrologuês e o consultor sai de lá assim, caralho cara, o cara é fogo, porque porra, ele é muito bom, fala super bem, e aí como é que foi a consulta? Foi ótimo, o que ele falou? Não lembro, mas ele falou uma coisa tão legal e daí porra, não sei nada, eu preciso criar uma linguagem que seja acessível para o meu receptor, eu sou um emissor, ele tem que produz sentido naquele lado de lá, então não adianta ficar incorporando no meu discurso um monte de terminologia técnica, espiritualista para você impressionar a pessoa, isso eu não sou claro, eu tenho que dizer assim, olha, está aqui, sei lá, vamos botar que eu tenho o futuro da minha vida profissional com o imperador e o sol, olha, o arquétipo do pai do imperador que simboliza que é fina, na cabalá, do lalala, e que as estruturas cósmicas do quatro que são o plano material do plano físico dizem que você vai sim ter sucesso, até eu chegar no seu sucesso a pessoa ficou completamente confusa desse monte de nomes que você utilizou que ela não conhece, que não interessa a ela, do que você falar assim, realmente a tendência daqui é a aplicação da sua vontade, a sua organização e seu trabalho em conjunto gerarem aqui um reflexo positivo na sua vida financeira concretizando a sua vontade e tudo agindo do seu campo de atuação pessoal e concretizando aquilo que você quer conseguindo emprego conseguindo dinheiro que você precisa pronto, acabou, óbvio que em alguns momentos você aponta olha, saiu a carta do imperador aqui, sabe o que é o imperador? sabe o que é? aí você pode utilizar isso de forma pedagógica e didática sabe o que é o imperador? o imperador não é um rei? não é aquele que manda? esse rei é você então você é o rei dessa questão então você tem como exercer poder sobre isso conquistar olha só que diferente que eu já utilizei o nome imperador tirei ele levei você até as cartas trouxe essas cartas até o seu universo pessoal te coloquei dentro desse símbolo e te mostrei como você podia agir aí eu consegui criar uma linguagem que eu utilizei o termo técnico depois eu expliquei aproximando do consulente ele se apropriou desse termo técnico pra poder compreender o que estava vivendo naquele momento e sim agir na sua vida e a linguagem é muito fundamental esse vai ser o meu trabalho nos próximos anos trabalhar a linguagem até porque vai ser objeto do meu TCC que é falar sobre produção de sentido dentro desses meios oraculares a Jaqueline colocou aqui pra mim como cliente espiritualista interessada no que está além do óbvio me parece que os oráculos são um meio de acessar outras dimensões do conhecimento sim Jaqueline com certeza aí você tem que entender o seu consulente se esse consulente como você que é uma pessoa que já tem uma instrução espiritual e gostaria de entender a situação num viés mais amplo mais profundo eu posso chegar e posso gastar a minha linguagem oracular mais erudita porque você isso vai te servir vai te trazer mais credibilidade pra isso tem que conhecer o meu consulente desenvolver uma linguagem que esteja adequada pra sua necessidade certo e aí no seu caso sim eu vou poder falar mais agora se uma pessoa é leiga e está ali e não tem conhecimento nenhum eu já se pergunto você conhece a Baralha Cigana conhece a Saru eu conheço se a pessoa conhece eu tenho o prazer de conduzi-la no meu olhar pra que ela entenda como eu estou vendo o que eu estou falando pra ela na frente dela dentro das cartas e também tirar essa ideia de que isso é um poder meu que você está tendo a graça de ter os efeitos não a consulta ele é um momento construído pelo consultor e pelo consulente os dois tem sua parte nesse momento e quando você pode quando há condições de você trazer esse consulente pra próximo da sua parte e ajudar ele a construir essa narrativa de saber e tudo mais melhor ainda então queria cutucar meus amigos sim façam vídeos escrevam textos me critiquem o Alex só fala besteira ele falou que adivinhação autoconhecimento é a mesma coisa falei falo de novo eu fundamento aquilo que eu digo e vamos criar contra-argumento ou então vamos corroborar aquilo que eu falei vamos deixar de separar as coisas e vamos juntar juntar não é misturar não é você querer é o que eu vou dizer é despersonalizar a coisa não você pode pegar duas coisas que são diferentes e fazer uma troca com elas e deixar ela cada uma com a sua individualidade preservada mas em contato trocando como conjuntos que encontram uma interseção isso aqui é legal do que fazer isso onde eu estou separando aí se eu estou em uma coisa eu não estou em outra porque eu não posso estar nos lugares ao mesmo tempo agora quando eu uno quando eu crio um elo e um vínculo e eu uso como referência como base pô beleza funcionou bem então galera é isso eu queria deixar essa discussão aqui para vocês eu não sei se o primeiro vídeo ficou gravado porque a internet caiu aqui em casa infelizmente aquele comecinho foi muito legal queria convidar os meus colegas profissionais também ao debate que venham que cansem seus vídeos que a gente possa fazer eu faço um vídeo você faz outro aí eu levei o seu vídeo e respondo com outro isso ia ficar tão legal uma produção enorme de vídeos e de repente a gente faz uma transmissão ao vivo em conjunto a gente se encontra eu abro o Skype gravo e depois coloca o pessoal ver isso é bacana eu contestei sim vou continuar contestando eu mantenho a minha opinião de que a adivinhação e que autoconhecimento eles são face da mesma moeda que você não está descredibilizando seu trabalho dizendo que você adivinha e nossa forma de abordagem oracular ela é diversa cada um tem uma linguagem e essa linguagem funciona para quem dela precisa para quem dela compreende o que não pode haver no nosso mundo no nosso meio é o que? achismo isso não pode haver manipulação e desonestidade tirando isso se você desenvolve uma técnica uma linguagem fundamenta essa técnica consegue falar sobre ela consegue ter resultado com ela está 10 e por favor não vamos com sofismas querer destruir conhecimentos destruir o saber fragmentar a realidade e interferir na percepção às vezes a gente sofisma quer dizer manipular o conhecimento para que ele se adeque a nossa vontade sem querer isso não é só um ato intencional e o mundo oracular é cheio disso de querer que as coisas sejam como a gente quer e manipular as coisas para isso então fico no recado aqui para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo grande opa a Luciana falou de arquétipos Oi Lu tudo bom Luciana arquétipos é uma noção interessante Luciana é uma visão Jungiana essa visão Jungiana ela não é absoluta ela é uma linguagem uma forma uma comparação que você tem para uma âncora que você tem para você poder compreender algo mas a gente não pode colocar essa como única e o conceito de arquétipo ele também não surge sozinho Jung ele bebeu de várias fontes para poder chegar nesse conceito de arquétipo a gente vai fazer associações a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de apropriação de um discurso científico que é o discurso da psicologia Jungiana muitas pessoas utilizam esse discurso científico sem ter nenhuma noção do que ele é corrompem esse discurso distorcem esse discurso para ganhar credibilidade no meio para dizer que eu falo com uma linguagem científica portanto meu saber é melhor não assim primeiro que a psicologia Jungiana ela não vai validar o oráculo como nós entendemos segundo que a psicologia Jungiana não se propõe a estudar o tarot e a estudar ele no sentido oracular da coisa então a gente tem que ter cuidado né de como vai utilizar esse tipo de linguagem para poder explicar os nossos oráculos primeiro que é se apropriar de uma linguagem científica e usar a ciência para explicar uma coisa que é ciência própria nega temos que entender isso e segundo para que a gente não acabe criando uma complexidade muito grande e que o aluno ou o consulente passem a não nos entender e ficarem presos numa confusão de termos caros ali eu procuro nos meus cursos eu falo muito de arquétipo sincronicidade mas de uma maneira bem leve sintética e ponto né sem aprofundar muito porque isso não vale a pena galera um beijo grande para vocês eu tenho isso agora para trabalhar estou há meses num evento frenético que eu não tenho tempo quase nem para dormir agora que eu vou entrar de férias hoje última prova que bom já vou ter um pouquinho mais de tempo para fazer mais vídeos aqui para a gente poder discutir essas questões e muito obrigado pela audiência espero que a gente continue podendo se ver mais várias vezes aqui beijo grande para vocês tá um beijo tchau 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 tchau